Eu só apanhei uma primeira frase, mas está um ponto, querida, realmente a casa tem janelas, e fazia que foi um quatro, cinco atos, e em pós a cidade. Então, Bakri, você vai fazer uma espécie de barriga, vocês vão fazer um cenário- touch? Um dia, um dia, um dia, um dia. Eu acho que o nosso dia agora, o que eu penso é que é um dia que eles, eu já fiz um dia que eu sou a gente, eu já fiz um dia de setembro dele, o que eu estou fazendo? Então, para a pena,